Eu tô no complexo e com mão, viu que a vista aqui é de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo, gostou tanto que se aprofunda Você fica tão bonita, com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa, algo que fez a Deus desinvejar Se aprontou toda, vestiu a melhor roupa e brotou no parque pra me procurar Puxou minha camisa novinha